Fala pessoal, para mais um vídeo no canal, seja bem-vindo. Bom, vou fazer um vídeo assegurando o celular porque hoje eu estou sem o tripé. Pessoal, eu trouxe essa notícia na última hora porque eu achei interessante. Monique Evans exibe o momento íntimo da noiva fazendo xixim em estrada. Monique Evans compartilhou uma foto da DJ com as calças abaixadas nas redes sociais. Monique Evans pegou a fã de surpresa nesse domingo 23 ao compartilhar no fred do seu perfil no Instagram. Um fraga que deu na noiva Kaká Werneck. A ex-modelo de 67 anos publicou o momento em que o DJ de 36 abaixou as calças para fazer xixi no meio de uma estrada exclusiva. A noiva de Monique Evans faz xixi na estrada. KKK brincou a Monique da legenda do post em que o artista aparece fazendo caras e poucos amigos. A publicação dividiu opiniões na obra. Ridícula. A exposição disse uma desnecessária e escreveu a outra. Quem nunca apontou uma terceira? Bom pessoal, eu fico com vocês com esse vídeo e o que vocês acharam disso? Inscreva-se no canal e ajuda muito a trazer muita coisa interessante. Espero vocês no próximo vídeo.